Estou aqui na prefeitura de Dallas Isso aqui é a prefeitura, é muito bonita esse prédio Esse prédio é bem antigo já É dentro da década de 70 Mas parece novinho Pelas bandeiras dos Estados Unidos, do Texas e da cidade de Dallas Muito legal a prefeitura aqui Cheio de estátuas e monumentos